Valdemir Cedes, atualização de pendrive Não me deu nada Só vi, já errei, mas já passou Olhei no espelho de quem eu sou Uma loba como eu não pode sofrer por amor Uma loba como eu não pode sofrer por amor Eu tu vi melhor sem tu Eu tu vi melhor sem tu Banda nova Afora do amor Nem desculpa e nem perdão Homem nenhum mais vai pisar no meu coração Cansei de amar sozinha e ser enganada Me prometeu o mundo e não me deu nada Serei, já errei, mas já passou Olhei no espelho de quem eu sou Uma loba como eu não pode sofrer por amor Uma loba como eu não pode sofrer por amor Uh, 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 uh Valdemir Cedes Um bar da luva, a fera do amor Uma nova terra não pode sofrer por amor